Eu quero, eu posso. Inspirados por este lema, dois alunos de um colégio público de Taubaté alcançaram um sonho e estão de malas prontas para fazer um intercâmbio de um ano em Taiwan. Com o apoio do Rotary Club, Marco Aurélio e Marcos Henrique, de 17 anos, cursarão o terceiro colegial na Ilha Asiática, mas também levarão consigo uma grande missão, mostrar a cultura taubatiana aos seus colegas do outro lado do mundo. Com o apoio dos clubes locais que fazem esse intercâmbio entre as famílias receptoras no exterior e família receptora aqui em Taubaté. Então eles são como embaixadores, eles levarão notícias de Taubaté e do Brasil além fronteiras das nossas indústrias, os nossos artistas, nós somos capital nacional da literatura infantil, isso é muito importante, nós temos artistas, nós temos muitas indústrias, um parque industrial invejável, uma população muito boa, muito bacana, gente muito trabalhadora. Então é isso que é importante levar para fora. A viagem está marcada para o dia 21 de agosto e o desafio começou antes do embarque, mas nada que diminua a vontade e a expectativa da aventura. Aqui eu já ando fazendo aula de mandarim, só que eu acho que é muito difícil, é muito diferente do inglês, que por exemplo, em seis meses você já sabe bastante coisa, palavras cognatas, só que o mandarim não tem isso, entendeu? Então é uma coisa bem difícil. A pesquisa é contínua, é todo dia pesquisando o tipo de comida, a localização onde eu vou ficar, porque eu vou ficar na cidade de Taipé, a capital. Então procurando onde vai ser a minha escola, qual que é o metrô, qual que é o ônibus, já estudando bastante antes para chegar lá e não fazer feio. O programa de intercâmbio abre um leque de possibilidades. Então quer dizer que eu posso chegar e chegar lá eu posso virar depois um engenheiro, acho que eu vou conhecer muitas coisas novas, acho que minha cabeça, eu estou de mente aberta para estar disposto a fazer tudo. Considerado o mentor dos meninos, o professor Juventino Rana é idealizador do Projeto Rumo, que oferece palestras de profissionais em escolas do município. Eu procuro fazer a minha parte, porque nós temos que fazer a nossa parte para mudar o mundo, né? E o mundo só vai mudar através da educação. Com a orientação dos jovens, nós poderemos, no futuro, ter um mundo melhor. Ver um jovem que nem esses dois meninos, ir lá no outro lado do mundo, divulgando o nome de Tauaté para o mundo inteiro. Então só isso já nos enche os olhos de alegria. E se você também pensa em fazer um intercâmbio, Marco Aurélio dá a dica. Não desista dos seus sonhos. Para nunca desistir mesmo, né? Dos seus sonhos. É porque quando a gente não tem sonho, uma pedra no caminho vira uma montanha, né? E assim, sempre persistir, primeira coisa do errado, não, continua, porque não vai ser tudo rosas, né? Vai ter a parte ruim, vai ter a parte boa. Mas se você realmente tem essa vontade, você vai conseguir. Se você quer, você pode.